E aí pessoal tudo bem com vocês, se inscreva logo no canal e dê muito joia, se inscreva logo aqui embaixo, aqui embaixo, se inscreva logo, e hoje pessoal eu vou falar sobre o Parcelírio. Por quê? Porque tem muita gente ainda em dúvida, eu já falei aqui anteriormente anteriormente sobre o Parcelírio, já falei anteriormente sobre o Parcelírio, mas vou falar outra vez, por quê? Porque tem muita gente em dúvida sobre o Parcelírio, tem muita gente em dúvida. Me perguntaram se o Parcelírio é feito em cinemas, para pagar meia em cinemas. O Parcelírio é só feito para viajar, viajar de um estado para outro. Só foi feito para um exemplo, de Fortaleza para Natal, de Natal para São Paulo. Então foi para viajar de um estado para outro. Fortaleza para Natal, Natal para Fortaleza e assim vai, e assim vai. Então, esse Parcelírio, esse Parcelírio é do Governo Federal. Então, qualquer pessoa de outros estados pode tirar. Qualquer pessoa dos outros estados pode tirar. De Belém para lá, pode tirar qualquer pessoa. Qualquer pessoa de outros estados pode tirar. E tem um Parcelírio intermunicipal. O Parcelírio intermunicipal é para os municípios. É para os municípios. Não é para os estados. É para os municípios. Um exemplo. É o município de Belém do Pará. O município de Belém do Pará. Ah, Diego. E eu, aonde eu consigo esse Parcelírio? Aonde eu consigo esse Parcelírio? Só você vai conseguir o Parcelírio? Primeiramente, quem tem direito ao Parcelírio? Quem tem direito ao Parcelírio? Eu tô dizendo isso intermunicipal. Quem tem direito ao Parcelírio? Pessoas com deficiência. 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 Não basta só ter uma deficiência. Tem que ser carente também. Tem que ser carente. Ah, Diego. Eu ganho um salário mínimo. Eu ganho um salário mínimo e tem cinco pessoas dentro de casa. Só quem trabalha sou eu. Pode? Pode. Mas quem ganha acima de um salário mínimo, um exemplo. Ah, Diego. Eu ganho três mil. Três mil reais. Três mil reais. E toda a minha família trabalha. Toda a minha família trabalha. Aí já não pode. Aí já não pode. Mas um exemplo. Se você ganha dois mil reais. Você ganha dois mil reais. Cinco pessoas. Cinco pessoas que moram na sua casa. Não trabalham. Não tem renda. Não trabalham. Eu posso? Pode. Então, cada município. Cada município tem seu parceiro intermunicipal. Cada município. Entendeu? Então, aqui em Natal. Aqui em Natal tem. Então, cada município tem seu parceiro intermunicipal. Intermunicipal. Então, Fortaleza tem seu parceiro intermunicipal. Então, Fortaleza tem seu parceiro intermunicipal para pessoas com deficiência. Pernambuco, 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 Recife, Bahia, Salvador, Bahia. Então, cada município tem seu parceiro intermunicipal. É municipal, intermunicipal. Agora, o estadual é para o estado. Qualquer um pode tirar. Qualquer pessoa pode tirar. Qualquer pessoa pode tirar. A intermunicipal é para o município. Por exemplo, aqui em Natal tem. Aqui em Natal tem um parceiro intermunicipal. Então, pessoas de outros estados não podem tirar aqui. Não podem tirar. A intermunicipal, eu estou falando. A interestadual. A interestadual é do governo federal. Então, o estado todinho tem direito. O estado todinho tem direito. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência e pessoas de baixa carência. Baixa carência. Já saiu aqui. Então, me perguntaram. Então, me perguntaram. Então, me perguntaram. Já, Diego, esse passe livre serve para... Esse passe livre. Esse passe livre serve para pagar meia no cinema? Um exemplo. Pagar meia no cinema? Não. Não pode. Esse passe livre foi feito justamente. Esse passe livre foi feito justamente. O passe livre interestadual foi feito para viajar de um estado para outro. De um estado para outro. Ah, Diego, eu quero ir para Belém de Pará. De Natal para Belém de Pará. Pode ir. De Natal para Belém de Pará. Ou de Belém de Pará para São Paulo. Pode ir. Pode ir. Dá direito, sim. Dá direito, sim. Mas não dá direito, passe livre. Não dá direito você chegar. Você chegar no cinema com passe livre. E dizer que quer. Dizer que quer um ingresso e paga meia. Paga meia. Mostrando passe livre. Não pode. Não pode. O passe livre foi feito justamente para viajar de um estado para outro estado. Mas tem essa carteira aqui. Tem essa carteira aqui. que eu não sei se... Eu não sei se os outros municípios, como Belém de Pará, Fortaleza, um dia lá, estão fabricando... Estão fabricando essa carteira aqui. Que essa carteira aqui é justamente para pagar meia nos cinemas. Para pagar meia nos cinemas. Então, não sei se... Não sei como é em outros estados. Em outros estados. Se... Se já estão fazendo essa carteira. Em outros estados. Em outros municípios. Não sei como é. Mas... Para você saber mais. Para você saber mais um pouco se... Se seu município está... Se você procurar... Se você procurar a Secretaria de Esporte e Lazer do seu município. Como... Como Belém do Pará. Você... Belém do Pará. Você vai... Você vai na Secretaria de Esporte e Lazer. Do município. Do município. Do estado de Belém do Pará. Para saber se estão... E como... Fortaleza. No Cialajá. Pernambuco. Então... Essa carteira aqui é do município. Então... Cada município. Não sei como é. Não sei como é. Outros estados. Outros municípios. Mas... Para você se informar mais. Para você se informar mais. Para você se informar. Não sei se outro município tem essa carteira. Mas para você se informar mais. Você vai na Secretaria de Esporte e Lazer. Do... Do seu estado. Do seu município. Do seu município. Belém do Pará. Rio de Janeiro. Então vai no município. Que essa carteira é do município. Do município. De Natal. Do município de Natal. Então para saber mais. Para se informar mais. Para você saber se informar mais. Aí você vai lá. Você vai lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Do município. O município do seu estado. Do seu estado. Que eles... Eles vão te informar. Eles vão te informar. Como proceder. Se estiver bem. Aí eles vão... Aí eles vão te informar mais bem. Como... Como você proceder. Como você... Tirar essa carteira aqui. Como você tira essa carteira aqui. Da CEL. Como você tira essa carteira aqui. Então vão... Então vai... Vai proceder. Você vai lá na Secretaria. Você vai lá na Secretaria de Esporte e Lazer. E eles vão... E eles... Se tiver. Eles vão te passar a informação. Eles vão te passar as informações. Lembrando que o passe livre. Lembrando que o passe livre. Ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita em cinema. Ele não aceita em cinema. Um Twice. Bom Buenoia. Porque o passe livre. É do Governo Federal. O passe livre foi feito para... sair daqui para outro estado. Como assim? De um estado para outro estado. Só isso, de um estado para outro estado. E tem muita gente também, tem muita gente usando o passeio de vinho interestadual para viajar para municípios. Municípios não podem viajar para municípios, não podem. O passeio foi feito só para viajar para os estados. O passeio do governo federal foi feito para viajar para os estados. Não podem viajar para municípios. Não aceitam. Para os municípios já é outro. Não podem. Podem viajar para o estado, para outro estado. Um estado para outro estado. Pernambuco, vai para Fortaleza, vai para Recife, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio Grande do Norte. É assim. É assim que o passeio livre funciona. É assim que o passeio livre funciona. Mas não foi feito por municípios. O passeio livre interestadual não foi feito por municípios. Não foi feito por municípios. Já é outro. Agora, um intermunicipal, aí vai. Por municípios, como aqui, município de Natal. Ou se você estiver em outro estado. Município do seu estado. Município do seu estado. Aí pode. Se inscreva no canal. Tá bom, pessoal? Então, se inscreva no canal. Dê muito joinha. Se inscreva aqui. Se inscreva aqui. Se inscreva aqui embaixo do canal. Dê muito joinha. Tá bom, pessoal? Dê muito joinha. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho aqui. Ativa o sininho aqui. Do seu lado aqui. Se inscreva. De vermelho. Se inscreva no canal. Se inscreva. E pra receber mais conteúdo. E pra receber mais conteúdo meu. Ativa o sininho também aqui. Aqui de lado. Aqui perto de... Se inscreva. Se inscreva. E é isso, pessoal. E ativa o sininho.